Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em 2017, uma modelo britânica foi fazer umas fotos de moda em Milão. O agente dela mandou sozinha, sem supervisão, sem nada. Pois bem, ela foi sequestrada lá, levada pro meio do nada. E durante os dias em que ela ficou na mão do sequestrador, que botou banca de ser bom que tava ajudando ela, mas ao mesmo tempo falava assim, que era de uma organização de escravas sexuais, que ela seria leiloada. Se ela não cooperasse, a família dela na Inglaterra correria perigo. Então essa moça teve que fazer várias coisas que depois foram usadas contra ela. Não vou contar o que, você vai ter que assistir a minissérie. Mas é assim, quando ela voltou pra Londres, a história tava longe de acabar, né? A história de sofrimento dela. Por quê? Porque daí as coisas foram usadas contra ela e mais a imprensa e as pessoas começaram a duvidar daquilo, com aquelas coisas. Não, ela não chorou quando deu a entrevista. Ué, ela fica olhando pras câmeras. Ela tá cobrando pra dar entrevista? Como se os tabloides e os jornais e a BBC mesmo não estivessem ganhando dinheiro entrevistando, né? Porque as pessoas iam consumir aquele conteúdo. Enfim, essa mulher teve que trovar de novo, ou não sei, que aquela história era verdadeira, né? Se isso acontece ou não, você vai ter que ver a minissérie em seis episódios, que foi produzida pela BBC3 agora em 2024, com duração de aproximadamente meia hora cada episódio. Só que antes de especificar um bocadinho, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A minissérie já abre com a fatídica entrevista que ela deu lá no Good Morning Britain, quando o Pierce Morgan ainda apresentava o programa com a outra mulher. Ele, assim, foi muito incisivo e jogou um monte de dúvidas nela. Só que ele não, característicamente, né? Ele é muito mais interessado em jogar fogo e acusar do que em receber as respostas. Mas a moça até que se saiu firme. Aí é que tá uma das coisas que foi usada contra ela. Ela é meio fria, né? E a atriz que tá fazendo coloca isso muito bem feito. Só que também a atriz, você percebe, o olhar de quem tá traumatizado. Pois bem. Aliás, quem faz o Pierce Morgan, assim, imitando certinho, certinho, é o Robert Glannister. Ele tá com um ano bom. Já resenhei aqui o Nightcaller, né? Um ano bom, sim. As minisséries podem não ser tão ótimas, mas ele tá muito bom esse ano. Enfim. Aí depois a gente vai ter um flashback. A gente vai ver o sequestro, o relacionamento dela com o sequestrador. Depois a mesa cada vez mais se virando contra essa moça. Então é uma história que vai deixar muita gente brava. Porque já saiu a sentença, blá, 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 blá. A história, ele tá contando a história dessa mulher. E com coisas do tipo, ela tinha que ganhar dinheiro. Ela não tava podendo trabalhar. E o que que tem de errado em ela dar uma entrevista com o cabelo muito bem feito? Ela é uma modelo. Ela precisa se vender, né? E você precisa... Na verdade, assim, ela tava pagando um preço por se comportar. Não se comportar da maneira como as pessoas achavam que ela devia se comportar. Só que se a gente for tentar se comportar da maneira como as pessoas acham que a gente deve se comportar, vai... não vai acontecer nada na vida da gente, né? Porque cada pessoa tem a nossa vida resolvida. Né? Então a gente tem que ir na nossa toada. Tá tudo isso muito bem feito em uma minissérie. Que, como eu falei, tem meia hora em cada episódio. Pode desagradar um pouco algumas pessoas o fato de a moça, e eles aí fizeram certinho, né? A atriz tá muito boa. Ela é realmente um pouco fria e distanciada. E como essa trama envolveu a polícia italiana, gente da Polônia, eles usaram atores locais falando inglês. Então, de vez em quando, aqueles sotaques também são um inglês um pouco complicado, né? Pra gente absorver, assim. Mas, assim, acho que adiciona ao realismo. Na verdade, é assim, gente. É uma história de true crime, né? É uma história de crime da vida real. Que é muito bem feita no sentido de jogar questões de como que a gente, né? Eu também caio nesses coisas. Tem o costume de culpar a vítima, né? Então, é uma história que tá focada nas agruras que essa pobre moça passou. Ela pode, ela, minissérie, pode ser um pouco estática, às vezes um pouco fria, né? Por conta da moça ser reservada e daqueles problemas de inglês que eu falei. Mas não deixa de deixar, não deixa de deixar o sangue da gente fervendo. Porque, assim, você, mesmo que você se questione, será que ela inventou, será que ela não inventou, não sei o que, não sei o que. A minissérie vai provar. Já tá provado lá. Já teve julgamento. E a minissérie, ela escolhe o lado dela, né? Tem uma hora que o cara tá falando uma coisa e a minissérie tá mostrando as cenas do que aconteceu. Então, aquela narrativa tá do lado daquela mulher. Só que mostra pra gente, né? Algumas coisas que a gente pode fazer, né? Essa coisa que a gente tem de projetar a maneira como a gente vê, vivencia, experiencia a vida, querer que as outras pessoas façam a mesma coisa. Se elas não fizerem, então aí é porque elas estão erradas, elas têm culpa no cartório e tal. E, claro, colocar mais uma vez, vai continuar assim durante séculos e séculos e séculos, né? A culpa dos tabloides e as pessoas julgando rapidamente sem ter nenhuma base. Só porque elas acham. Por quê? Porque elas acham. Então, assim, ela é uma minissérie bastante deprê no sentido de que você fala, puxa vida, a gente não aprende, né? Esse fato aconteceu em 2017, em 2024, que já não é muito longe essa história. Mas acontece cada vez mais esse tipo de coisa e a gente não vê o horizonte de esperança de que esse tipo de comportamento nosso, do ser humano, pare. Por isso que eu falo que ela é deprê. Mas ela é uma boa minissérie. Tchau!